No Nordeste Mineiro, um idoso de 78 anos, ele morreu depois de subir em um pé de jaca na zona rural de Águas Formosas e claro, subiu, despencou de lá. Olha só, Adão Ferreira Sena foi localizado na propriedade rural dele caído já sem vida. De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo estava debaixo da jaqueira quando foi localizado por um sobrinho de Adão e o caseiro da propriedade. A família relatou que apesar dos 78 anos, o idoso tinha o costume de subir em árvores frutíferas e que a queda do pé de jaca é a mais provável causa da morte. É porque não tem nenhuma imagem que prova isso, a perícia que vai dizer o tipo de lesão provocada no corpo. Aí tem um cálculo, pode ser dessa altura XYZ. Havia respingos de sangue no local e aparentemente um galho perfurou a barriga da vítima. É uma tragédia. A perícia da Polícia Civil de Nanuque esteve no local para os trabalhos técnicos, que certamente devem apontar as circunstâncias que levaram o fazendeiro à morte. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Teoflotone. Nossos sentimentos aos familiares e amigos, como é que pode? Quem é que vai imaginar isso? Mas é sempre um risco subir em árvores, vai subir pé de manga, pé de goiaba. Há casos de pessoas que caem e ficam com lesão para o resto da vida, imobilizadas. Esse caso foi uma tragédia fatal nesse caso. Tchau.